Fala e gangue, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Roleplay e hoje, manos, vocês vão ver um pouquinho aí de um encontro que rolou na cidade, um encontro de carros, um encontro ilegal, bateu até a polícia nesse encontro, não deu certo, mas vocês vão ver um pouquinho desse encontro que rolou na cidade. E também, manos, vocês vão ver aí a gente pegando a polícia, é isso mesmo, minha gangue, pegamos a polícia no episódio de hoje, eu até posso dizer que a gente fez uma baguncinha aí na cidade de São Paulo hoje, então deixe muitos joinhas, se inscreva no meu canal também, botãozinho vermelho aqui embaixo pra ninguém perder os próximos episódios emocionantes de Roleplay, fechou? Tamo junto demais, gangue, é nóis, e vem com o Tiagão, porque vai começar mais um episódio de Roleplay, então, partiu? Opa, opa, melhor da cidade voltou, rapaz, no esquema, no esqueminha, eu sou o melhor piloto dessa cidade, mano, eu sou o melhor piloto dessa cidade, chama aqui a nóis, ae, daquele modelinho, vamos já chamar a nossa motoca, Hayabusa, a melhor moto, racha organizado, oxe, evento oficial, venha com sua moto, o carro. Opa, Tiaguinho aqui, posso participar? Caraca, tá rolando racha na cidade, acabei de chegar na cidade, já tem um racha, mano, vamos colocar a nossa motoca pra moer, mano, pra moer. Chama, papai. Caraca, no aeroporto, vamos marcar aqui no nosso ex e pá, só vem a racha de motos rolando, só colar. Nossa, papai, ó o boquinho, o boquinho PH, já me respondeu aqui no Twitter, que tá rolando um rachinha daquele modelinho, como diria o bom pai, daquele modelo, daquele modelo, daquele modelo, meu consagrado, daquele modelo, meu consagrado. Cadê? Dentro do aeroporto? Tô vendo já. Olha quem vai chegar. Não! Fala, PH, fala Sansan. E aí, Tiaguinho, como é que você tava aqui? Melhor piloto da cidade acabou de chegar, meu consagrado. Não. Acabei de chegar de novo. E aí, mas aí, PH, bora lá, bora lá, pô, bora lá, saca lá, pô. Fala, Tiaguinho. Vamos lá, vamos lá pegar, vamos lá pegar. E essa buga de quê? Pô, faz o seguinte, mano, é pra você que eu tenho que pagar? É do Negri, tome a minha ferrarizinha livre. É pra tu que eu tenho que pagar o dinheiro? Aham. Bora comigo, rola de moto, pô. Você comprou ela? E você? Ah, pra gente não compra, né, Tiaguinho? A gente conquista, né, fala tu. A gente conquista. Tinha aqui que tá... Pô, top, top. Pirando perto dela? Tu já viu minha moto nova, né, mano? Ah, mano, falou que pega 280, bagulho. É, pegou 280, pai. Mas, assim, a minha moto é boa, mas na descida só, mano, na descida. Tipo, de arrancada não é muito boa. Aí tem PM no aeroporto, eu vou meter o pé. Tá maluco, vou meter o pé. PM no aeroporto, rapaziada? Vai, Tiaguinho, vai, Tiaguinho, vai, Tiaguinho, vai, Tiaguinho. E aí, Tiaguinho? Vai entrar no racha? Vai, 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 vai. PM chegou, PM chegou, mano, que isso? Vai, Tiaguinho, vai, mora. Deixa com nós, deixa com nós. Vai embora, Tiaguinho. Ferrou, ferrou. Ferrou, mano. Não, deixa com o pai, deixa com o pai. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai embora, vai embora. Segura firme aí, frota, segura firme aí, mano. Tô segurando, tô segurando. Tranquilo, tranquilo. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Não, não vai nem aqui, não. Nossa, nossa, Johnny. Nossa senhora, a consciência da rapaziada tá meio pesada, eu acho. É, tô pensando. Mano, ia rolar um racha, mas a PM acabou de estragar nossa brincadeira, velho. Que isso? Chegou e estragou. Chegou e estragou nossa diversão, velho. Chegou e estragou nossa diversão, velho. Chegou e estragou nossa diversão, velho. Eu que tava organizando, pô. Eu que tava organizando. É? Nossa, velho. Pra onde que foi o Nissin? Foi pra casa dele? Sei lá, cara. Tava seguindo ele, mas perdi de vista. Mano, a gente acabou de... Mano, mano, né, velho, mano. Eu ouvi Mano. É que você falou que Mano... É que tu falou que Mano não... Não é como os homens falam, né? Tem que ser Mano, né, velho. Eu nunca falei isso, não. Mas ok, pode ser que eu tenha falado. É, eu acho que não sei se foi tu que falou. Então, mano. A gente acabou de se livrar da polícia, velho. Pra onde que a gente vai? Não sei. Ah, eu tenho uma coisa pra você. Vou no caixa eletrônico e eu lavei o seu dinheiro, cara. Os 52 mil que você... Ah, bom demais. Aquele 61 mil, né, que tava lá na tua casa. Meia a pouco que tava comigo? Eu acho que era, eu não sei, muito bem. Eu sei que tu ia limpar ali pra mim. Não era 52, não? Acho que era 52, eu acho. Era 52, cara. Acho que era 52. 52, 52. 61, tô com... É que eu tô com tanta grana aí, mano, na casa da rapaziada. Tô até perdido. É porque 61 é tartaruga. Você deve estar com... É, eu tenho 61 na casa do... Eu tenho 61 na casa do Boquim, mas acho que eu já peguei com ele. Tem que ver depois. Mas calcula pra mim aí, 52... 15% de 52, pra eu tirar isso aí de 2. Deixa eu ver, 52, né? Porque eu não calculei, entendeu? Menos 15%. Lavei o teu com o meu. Vai dar 44 mil, mano. 44, pronto. É isso. Vou sacar aqui. Boa, valeu, mano. Pô, vai me ajudar muito, hein, o Frotinha. Demais. Eu lavei, pô. É que eu fui lá no PH, aí eu falei, pô, lava essa porra. É, pô, lava tudo já. Aí eu peguei o teu dinheiro, eu falei, ah, o Thiaguinho vai usar e eu vou lavar o dinheiro dele também. Valeu, Frota. É isso. Guarda aí, aproveita pra guardar aí logo. Eu gosto sempre de ficar com os 4 conto na mão, mano. E o resto no banco. Eu fico sempre com 1 em 500. 1 em 500? É, fico com 1 em 500 na mão, 2 mil no máximo. É sempre o máximo que eu uso, é isso mesmo. Olha, se eu perguntar se eu quero fazer o carro junto. Deixa eu ver. Vamos perguntar qual carro aqui é? É, eu vou perguntar, mas tem 2 PM na CIS também. Tem 2. Olha, estão procurando ainda. Ah, eu animo, vamos junto, mano. Tem volume, né? Ó, se achar um carro de 4 portas, mano, dá pra todo mundo ir junto. Eu, você, Fel, inicio. Tu tá armado aí, mano, ou não? Não, não tô armado, não. Vamos, vamos... Ah, vamos olhar aqui na praça qual carro que tem aqui. Pô, mano, queria fazer uma rachinha lá, mas... Polícia molhou o esquema, hein? Tava bonito lá, mano, naquele hangar. Olha o NIC. É o NIC, é o NIC. Vamos lá no... Eu acho que o NIC vai lá na... No hotel, velho. Divide, pô. Vamos lá no... Vamos lá no pier, no pier, no pier. Na praia. Isso tá pesado, hein, ô frota. Minha moto nem tá dando... Tá rolando racha, hein, ceguinho. Ó, tá rolando racha, velho. Exposições de carros antigos e carros de luxo. É, que é uma forma de dizer que o racha. Só que o NIC tava com o carro sem documento lá, né, mano? Não, a gente tá oferecendo uma F40. Será que a polícia não tá lá controlando o evento? Eu acho que o... O RH deve ter pagado a regra, entendeu? Camara SS. Bugatti no PCC. Vai com a Bugatti? Eu acho que é bom pegar uma Bugatti. Ó, tem uma M3 pra contenção lá. Vamos na sede pegar arma? Eu não sei se dá pra pegar a sede na arma. Não pegar arma na sede, não, cara. A gente tá sem arma. É que sem arma, mano, é complicado, velho, fazer contenção. Ó, pega um dos dois que vier só. Alô? Fala, Thiaguinho. Aí, Thiaguinho. Pega a arma vocês dois. Pega tu e o frota a arma, que aí um de dois... Thiaguinho. Que ele vai comigo dentro do carro. Thiaguinho. Eu vou dirigir, tá? A gente tá no radinho, mano. Entra lá. Posso ir dirigindo ou não? Tá aí, cara. Eu vou fazer o bagulho do racha lá. Eu tinha... Ou tu quer alguém que é muito dirigir, hein? Tem coisa, eu vou com o fel no carro da competição. Vai rolar o racha ou o frota é o seu evento, exposição? Vai, vai rolar. Eu já pagou a regulícia, entendeu? Vai rolar o racha. Eu acho que eu vou fazer o carrinho aqui antes com os meninos, mano. Aí... Então vai lá, pô. Se você chegar no tempo... O frota não vai? O frota não vai fazer o racha. Aí você participa. Beleza, beleza. Até o... Só fazer aqui ou lá pra fazer o racha, mano? Beleza, você me liga. Você me liga. Fechou, então, mano. Um abraço. O filota vai fazer o racha, mano. Eu vou, então, pegar uma... Uma SMG. Ih, rapaz. A polícia tá aqui na praça e me viu rasgando aqui. Só tem dois PM, não tem? Aham. Eu vou pegar uma SMG, então. Já tá com arma, Thiaguinho? Eu vou pegar uma SM... Tem SMG aqui na sede? Vamos buscar o Thiaguinho no caminho? O que que tu acha? Pode ser, só que eu não vou ter arma pra trocar, caso os caras cheguem, né? Mas eu tô com... Quem que vai na contenção? Então, o Fel e eu só. Ah, a gente nem precisava de arma, né, mano? É uma Bugatti contra dois pulis. Mas não bateu. Se não bateu, ponto cinco, né? É bom, tipo, pegar... É. É bom pegar... Eliminar eles e pegar as armas, mano. Ô, Thiaguinho, você prefere ir atirando ou na contenção? No outro carro? Qual que é a minha ideia? A gente pega a M3 de contenção pra bater no Srokan, caso tiver. E o outro vai no copiloto... Não precisa nem arma, mano. Não precisa nem arma, mano. Se pá. Ou precisa. É melhor, né? Pega uma arma, hein? Pega uma arma, hein? Acho que é bom, mano, garantir. No copiloto da Bugatti. É bom porque aí a gente pode até ganhar umas arminhas se matar as polis. Sim. Pega uma arma, então. Pega uma SMG. Você é bom... Tá bom na pilotagem, né, Fel? Tu pode ir pilotando, eu posso ir atirando, mano. Ah, na contenção do carro atrás, né? É, o carro atrás. Nossa, Thiaguinho, a gente pegou uma lojinha, deu muito bom. Deu bom? Deu quantos mil? Ganhei uma arma demais dos polícias, mano. Não, não deu tanto no mil. Ah, pegou muita arma. 70 mil, né, Fel? É, deu só 70 mil. A gente pegou a arma tudo dos PM, velho. Caraca, aí sim, mano. Aí sim. É, mano, a gente precisa melhorar o armamento aqui da sede, né, mano? A gente tá meio desfalcado. Muita... Ah, mano, a gente vai ter que fazer uma reunião sobre essa parada de armamento. Tem gente pegando pra fazer banco por outras pessoas. Não, aí é complicado. E não tá pagando a arma. Se for pra fazer um roubo de carro, velho, eu nem vou cobrar, tá ligado? Mas se for pra roubar banco com outras pessoas que não é a gente, mano, aí complica. Não, complica. Vocês estão aonde? Já pegaram os carros, já? Aí, Boquinha, quer ir junto? Eu vou colar na PCC, vou colar na casa da PCC, então. Tamo aqui já. Já estamos aqui, esperando. Eu vou pegar uma arma aqui em casa, aqui. Mas tem que ser meio rápido. Eu já tô aqui, velho. Eu já te busco no caminho, então, Boquinha. Tô chegando a dois quilômetros. Dois quilômetros? Boquinha, já vem vindo pro PCC, então. Pega a arma e vem pro PCC. Eu acho que vão começar alguma coisa nesse meio tempo. Não, eu acho que tá geral lá mesmo. Ah, eles podem se encontrar também. E vai eu e você aqui, depois eles param. Vai dar... Vai dar de lado. Nossa, a polícia tá aqui na concessionária fazendo uma abordagem ali. Passei rasgando do lado da polícia. É isso. Eu já posso ir pegando, né? Eu busco o Boquinha no caminho. Ah, você vai buscar o Boquinha? Pode ser do lado de outro com o VM. Saiba. Você tá vindo pra cá, né, Chaguin? Tô vindo. Se alguém vem pra aí, ó. Aí vocês pegam o carro e já vem atrás, mano. Tô chegando a 600 metros. Tô perto do central, aqui do Banco Central. Tem bastante combustível, Nissin? Para no central, então. 48, da Suárez. Boa. Para no Banco Central aí, ó. Um pouquinho. Eu te busco. Vambora, rapaziada. Easy. Vai ser easy, eu espero. Vou deixar na minha garagem essa Bugatti. Que Bugatti é uma delicinha de vender, hein, mano. O vidro de trás da M3 já tá todo furado, já. Eu esqueci o carro, não tá tunado, não? Tá nada. Não. Ah, tá sim. Oxe, mano. Tem vidro da frente, mano. Será que dá pra levantar aí? Tem uma frente. Tem dois só? Ah, e eu vou faturar a arma, porra. Ah, isso é bom demais. Não faturar a arma? Ah, é um jeito. Se pai queria... Vamos fingir que a gente tá. Só não dá pra tirar pra trás, Boquinha. Beleza. Você vai marcar mais ou menos aí? Eu vou te agirar depois. Eu vou devagar pra ele chegar na gente, mano. A PM tava lá na concessionária, velho. Quer ele fazer armadilha, mano? Esconder o carro e meter bala? Melhor não. Nossa, que tá aqui andando mesmo, mano. Vamos andar mesmo, né? É, tipo, lá e combina os lugares, entendeu? Os meninos ficam parados. Eu tô de frente com vocês. É melhor isso mesmo, velho. Vocês ficam meio parados. Aí lá e passa, eles rasgam os caras, né? Aí a gente passa, vocês rasgam os caras. Tá, vamos dar uma moralzinha aqui, então. Porque senão eles vão desconfiar que vocês estão vindo atrás da gente. Ficar dando muita cara, tá ligado? Uhum. Vou usar uma bandagenzinha, ó. Ó, aqui atrás não tem ninguém. Ó, virou ali agora. Virou polícia? Tá lá atrás. Tô vendo ali na frente. Tão atrás deles, tão atrás deles. Certo, certo. Vou dar uma moralzinha aqui. Pode meter bala se você quiser a arma deles. Fechou. Eles tão com medo, né? Dá pra ver. Olha lá, eles tão ficando bem longe. Aham. Vai ver uns recrutinhos, né, mano? Ele sabe que é quatro fogo e fuga, mano. Eles não vão arriscar muito. Olha, ele desceu, ele desceu. Já tá ligado na gente, já. Mano, cola neles que eu vou meter bala, velho. Cola neles que eu vou meter bala. Ó, o que dá pra nós fazer, sabe aquele... Aquele túnel embaixo da imobiliária ali, ó. Dá pra nós pegar eles ali. Os meninos ficam parados ali. Nós passam. É, fica embaixo do túnel da imobiliária, então, Fel. Paradinho. Quando eles entrar, vocês metem bala neles, mano. Isso aqui fica no túnel, no túnel. É, embaixo, embaixo de baixo. Beleza. Pode ser essa L, tipo... Vamos chegar. Aqui, aqui, aqui. Aqui é o... Aqui. Tô chegando. Posso ir? Pode, nós estamos aqui. Pode, pode ir. Vamos ficar até paradinho, bonitinho aqui. Isso, isso, vai meio devagar, que eles... Mano, eles tão longe. É, não é mais aqui. Ó, nós aqui, ó. Tem esses dois túneis aí. Foi pelo outro. Bateram, 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 mata, mata. Ai, tá me dando... Ai, eu vi uma arma. Caraca, minha arma não sacou, velho. Eu tava olhando pro outro lado. Eles foram reto, nem vieram atrás da gente. Eles foram pro outro. Câmera civil. Câmera civil, só que não entraram. Eles vão estar voltando aí de novo. Vai passar aí na frente que eles estavam. Tão, tão. Tenta colar neles, velho. Tá, eu tenho medo de chegar muito perto e o cara matar a gente. Tão aqui atrás da gente. Não mata, não. Tão, gente. Vou furar o pneu deles, mano. Tão na cola, tão na cola, tão na cola. Mano, eles não tão atirando na gente. É muito estranho. Eles tão com... Acho que eles tão com... Sei lá, não. Não tô querendo atirar, não. Assim que você colar, eu vou atirar, velho. Você quer que eu bata neles? Bata, bata. Mano, chega bem pertinho, velho. Não, ainda não, ainda não. A gente não adianta, viu? Que é blindado para a brisa. Eu vou tentar furar o pneu. Opa, opa, opa. Opa. Ai. Ai. Eu vou tentar furar o pneu da PM, mano. Só que tá com... É tipo... Eu nem tô tentando atirar porque tá muito longe. Daí nem compensa, né? Sim, cara. Mano, esse era o falezinho aqui da Bugatti é muito top. Muito, né? Vamos levar. Ó lá. PM subiu. O vento, na hora que você freia, ele dá uma... Minada, mano. Ele subiu aqui. A PM subiu. Quer ler esse lá para a imobiliária de novo? Mano, que coisa nem atira, mano. Pode ser só aqui. Estou aqui dentro. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, só pega. Carregando. Matei um. Matou? Um sim. Vamos lutear? Já vamos lutear. Matou os dois? Não, só um. Deixa eu lutear. Está com arma. Fica mirando, fica mirando. Ele vai voltar aí. Sem comunicação, hein? Sem comunicação. Você está de frente ao banco? Eles estão onde, mano? Notei. Eles... Nós estamos... Que está tentando me arrevistar. Que está tentando me arrevistar, velho. Ele está subindo aí, velho. Ele está subindo aí no banco, velho. O outro cara. É, ó. Agora, quando ele se for de frente, acho que dá para me arrejuzar. Estão vindo, estão vindo. Carabina, carabina, carabina. Está pipocando o carro. Vai, vai, a Bugatti. Matei, matei, matei. Matou, matou. Boa, carabina, carabina, carabina. Carabina, boa. Pega aqui, vai, Bugatti. Vai, Bugatti, pega a armadilha. Pega a armadilha. Vou vender o carro. Vou deixar na minha garagem. Comunicação cortada. Ele furou o nosso pneu, o Fel. Não, não, não. Vou te levar junto, Bugatti. Vamos embora. Comunicação cortada aí, parceiro. Uma joias roubada. Vou passar ali na frente. Vou passar ali na frente. Delícia, mano. Só precisa, velho. Sona de combate, arma de choque, gás. Nossa, papai. Nossa, carabina, moleque. Ai, carabina. Nossa senhora, ganhou muita coisa. Pode, sabe a tua, pode? Será que pode? Pode, abre o porta-mala. 200 mil dinheiro sujo. No porta-mala? Mentira, mentira. Pegadinha. Olha aqui, ó, papai. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que tem aí, Bugatti? Olha aqui, Tiago. Caraca, mano. Na boa, velho. Na boa, o Fel. Aí, ó. Eu deixo as águas dele com a bandagem. Olha ali atrás. Tá saindo a foto aí. Tô saindo a foto, pai. Cola aqui, cola aqui, com a Bugatti. Cola aqui, com a Bugatti. Cola com a Bugatti aí, pai. Não, na Face de Numbination. Na Face de Numbination. Peraí, tô voltando. Tirar uma selfie com a viatura. Tirar uma selfie com a viatura aqui. Oxe, polícia. Não, deu muito bom, velho. Que louco. Será que a polícia? Eles não podem interferir na ação, né, velho? Eles não... Samu, Samu. É, Samu vai reviver os caras, sei lá. Eles não podem ir na ação. Vai, vai. Pode tirar a foto. Tirei já. Que rolê, hein, rapaziada. Que rolê. Que rolê. Deu bom demais. Que noite, senhores. Que noite. Que noite. Fonte iluminada. Agora a gente tem que trocar de carro, mano. Que o pneu aqui tá... Mano, carabina é 120 mil. Ó o lucro, velho. Uma Bugatti... Mano, mais pistola. Vocês acharam uma carabina só? Ou duas? Sim, só uma. Como se fosse fogo. Quer passar o fogo? Só uma. É que a gente tá mal acostumado já, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, mano. Tá com o pneu furado, eu vou parar aqui na... Faz ideia do cara mandando a gente parar. Já quem foi apagou o cara. Pra parar o que, rapaz? E foi meio na sorte, mano. Eu comecei a pipocar e deitei um PM. Caramba, seu carro vem muito rápido. Quando eu chamo, demora 30 segundos. Vou tirar esse carro. Então, às vezes vem a rapidão, às vezes não, mano. Depende, tem dias que... Ô, Boquinha, guarda na tua garagem esse carro aqui, mano. Porque eu tenho muita cara que gosta de carro antigo, velho. Vamos lá pra Sede abastecer, mano. Pra que comprar algum podido, sendo que a gente pode pegar da PM? Ó, isso que é bom, mano. Pegar uma arminha pra fazer um carrinho. A gente já recupera mais arma ainda. É verdade. Quando tem pouco PM, é bom pegar a arma. Sim. Fazer trap. Se a gente não tivesse ido com arma, a gente só ia ter o... A dana da Bugatti. Sim, verdade, mano. Verdade. Caraca, não vai, velho. Não entra da garagem, velho. Nossa, velho. Será que deu ruim? Deve ter dado ruim. Você vai guardar a Bugatti ou vender ela? Perdi a Bugatti? Não, acho que você não vai conseguir guardar ela. E aí, o que eu faço? Já pode chamar o mecânico pra puxar, porque você não vai conseguir pegar na hora que você voltar pra ver. A bolsa aqui é uma chique de arma. Isso aconteceu comigo quando eu fui guardar a P1, mano. Boa demais, mano. Toca aqui. Será que não dá pra ir? Pô, eu sei que ganho seu, velho. Aquela nossa foto ficou legal, hein? Ficou, demorou. Só posta depois. E não dá pra tentar guardar de novo. É da mesma problema? É... Guarda na tua, aí eu vou sair e voltar pra cidade. A Bugatti tem encomenda da Bugatti? Não, mas, mano, sempre tem, mano. E a gente vende por uns 500 mil. É melhor do que vender pra... É, dá 100 mil pra... Cara, eu acho que vender por uns 500 a galera não compra, mano. A galera tá muito chata pra vender, cara. Poxa, sei lá. Olha o PM. É a PM ali com o cacetete? Não, eu vou aqui. Tá aí, opo. Ah, nossa. Pensei que era o PM, mano. Como é que tá vindo? Tá. Aí, Fel, vamos acertar os pagamentos lá. Ah, tranquilo, cara. Se quiser, não tem pressa, não. Não tô precisando de dinheiro, não. Agora, aquele dinheiro dos carros que eu vendi por fora, eu queria colocar um pouquinho pra comprar mais água pra FAQ aí, mano. Pra gangue aí. Pô, aí sim. Pra gangue dos LC, pai. Isso aí. Ah, tá ligado. Pelo menos, deixar umas pistolas lá e umas micro, tá ligado? Porque é o que a gente usa mesmo, né? Sim, a gente usa bastante mesmo. Tem que ficar usando muito a cara. Ah, daqui a um tempo, mano, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai usar carabina especial como a gente usa uma SMG, mano. É isso. Se a gente continuar fornecendo arma pra gente aí, os caras vão denunciar por corrupção. Ontem eu peguei uma carabina especial. Hoje, tu pegou outra. Ué, ele veio com o carro em cima? Oxi. Vou tentar resolver o BO dessa Bugatti. É aí, meu querido. E aí, Sansan? Tá precisando de ajuda? Tá precisando de ajuda. E teve um probleminha aqui com uma das nossas máquinas aqui, mano. Ó, essa daqui... Mano, toda vez que eu te vejo, a gente tá com um visual diferente, velho. Fiz uma plástica, mano. Fiz uma plástica. Contratei um personal style, mano. Aí, ó, tamo naquele jeito, né, mano? Aí sim, hein? Tá com cara de rico, pô. Vocês tão com cara de rico, né? Mas também tão pouco rico, né? Nada, pai. Nada, nada. Um dia a gente chega lá. Pode ver aí. Qual que é a boa? O que aconteceu aí? Nossa, a criancinha ali, mano. Ó, novinha. Morreu? Morreu, velho. Deixa eu ver que esse projeto... E aí, N, sim. O que deu aí, meu querido? Ah, demorou. A minha Bugatti tá presa na garagem ali. Não consigo tirar, mano. Beleza, mano. Se quiser puxar ela. Ah, não dá também, porque ela não tá quebrada. Tu quer que eu puxe ela? É, tenta botar no caminhão, tá ligado? Ele entrou na garagem. Foi abduzido. Se bater nela aqui com o carro não dá certo? Se bater no carro. Mas vai estragar toda a Bugatti, né, mano? É perfeito, não. Se você entrar na Bugatti ali, você não consegue andar com ela? Não, não. Entra direto na garagem. Aí, vamos empurrando com o teu carro. Carinho. Vai lá, mano. As ideias, olha. As ideias. Deu ruim aqui. Ó, o Sansão acho que conseguiu. Ele não tá nem andando. Aí. Boa, boa, boa. Ah, foi? Foi. Agora é que eu vou dar um trato nela? Dá um trato aí. Só não cobra muito. Nós temos Bugatti, mas... Pô, a situação não tá fácil não, Sansão. Nós temos Bugatti, mas é pobre. Vocês choram, hein, mano? Vocês choram, hein, mano? Tá consertando o porta-mala aí, Sansão. Vai dar uma... Relaxa, pô. O módulo desse carro é aqui na frente, mano. A bateria é aqui, mano? Essa caixa ali é a bateria? Todos os módulos dele é aqui na frente, pô. Aí, ó. Caralho, consertou com eu dentro. Não sabia que funcionava. É, deu bom, deu bom. Quer comprar não, Sansão? Tá vendo, hein, mano? Pra tunar, deixar bonitão. Pô, eu não tenho dinheiro pra isso não, irmão. Infelizmente. Ah, mas, mano, a gente vende mais barato. Pode tunar e vender mais caro, pô. Mas quanto que tu vai me vender? Mano, a gente vende pra todo mundo aí por 500 a 600 mil, mano. Ah, mas filha. Já que tem o cara meu preferido. Eu te vendo por 400 e tu vende por... Contunado? 500 e 400 reais? Eu pago. Ah, tá. Cala. Eu não tenho dinheiro pra ter um cara desse, pô. Pode ganhar 200 mil fácil. Eu não consegui nem comprar o meu primeiro ainda, pô. Tá, pode mandar a fatura aí que eu... Já paguei já, já paguei já. O Fael já pagou já. Aí sim. Quanto deu? Deu milão, pô. Fiz um precião aí pra vocês. Ah, milão. Pô, valeu, obrigado. Boa. Aí, Sam. Eu precisava dar um talento na minha BM, mano. Ih, se liga, se liga, se liga. Tem um maluco ali armado, mano. É PM, é PM. Ah, pode relaxar, relaxa, pô. Não, é porque eu achei que era a polícia colando ali, tá ligado? É a nossa segurança, Sam, é a nossa segurança. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, família. Mas fala aí, Tiaguinho, o que você tá precisando? Eu preciso dar um talento na minha BM, mano. Eu acho que o motor foi pro pau, mano. Vamos lá, vamos lá. É nóis aí, molecada. Precisar aí só dá um salve, demorou? Valeu, Sam. Brigadão, hein. Depois eu vou comar uns kits com você lá. Fechou, fechou. Ah, ei, outra coisa, ô Nissim. Oi. Ah, tô fazendo promoção aí dos maçaricos, mano. Não tá precisando não? Maçarico, kit de reparo. Tá precisando de kit? A gente também fabrica maçarico. Kit a gente pode até ver, mano. Então, aproveita a promoção, tá 2 mil cada kit, mano. 2 mil? De 3,500 por 2 mil, é. Pô, mano, eu acho que eu vou pegar uns, hein. Então, dá um salve. Fala comigo, hein, mano, que o preço sou eu que tô fazendo aí a promoção. Ah, fechou. Eu acho que a gente vai pegar sim, mano. Então, pô, vamos que tá na promoção, irmão. Daqui a hora que eu vou lá buscar. Você vai carregar, você vai carregar quantos no caminhão, ô? É, no caminhão lá, se eu não me engano, dá 45 kits, se eu não me engano. Ou é 30 kits, na verdade, eu acho. É 30 kits, isso mesmo. Então, beleza. Então, fecha um carreto aí, que eu vou te pagar. 30? Vai pegar 30? Vou pegar 30. Fechou, velho. Tá saindo 60 mil, mano. Tá baratinho, hein, irmão. É isso, é isso. É isso aí. Demorou. Vamos lá, Tiaguinho. Véi, eu acho que problema na vela, mano. Ah, mano. Esse carro aqui, eu tô ligado. É 6 em linha. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. É a vela, né, mano? Meu, eu comprei esse modelo aqui, depois eu tava pensando na internet, mano. Então. E aí, todo mundo tem problema na vela. Tem que ver que não é o cilindro, mano. É o cilindro, às vezes? É o cilindro, tá ligado? Se for vela, é tranquilo. Se for o cilindro, que aí tem que fazer o cabeçote pra retificar, tá ligado? Saquei, saquei. Mano, tem como a gente deixar esse carro mais barulhento, velho? Tipo, deixar só o cano. Tem como fazer um escapamento dimensionado, mano. 2 polegadas, só com intermediário, tá ligado? Aí vai berrar bastante, mano. Acabou que nem foi a vela, velho. Era só uma bobina ali que eu já troquei. Ah, bobina? Pô, menos mal, mano. Menos mal. Olha aqui, mano. É, bobina é só pro display, mano. Esses dias, mano, eu acordei e liguei, dei partido na BM. Tava saindo uma fumaça branca aqui, velho, no escapamento. Sabe o que é isso, mano? É a tampa do... A parte de cima do motor, mano. Tá ligado? Do bagulho do óleo ali. Sei, sei. Aí quando começa a ficar meio desgastado, começa a botar essa fumaça branca, tá ligado, mano? Mas já parou? Tipo, começou a fazer... Parou? Já, já. Sim. Tipo assim, quando eu ligo de manhã, aí sai a fumaça branca, mas depois já fica assim, normal, ó. Então, sabe o que pode ser isso aí também? Ou tá começando a ficar ruim, ou então tu tá colocando óleo de viscosidade errada, mano. Tá ligado? Eu tenho que ver, mano. Porque aí no começo ele não pega direito, tipo, fica mais fino, daí fica nessa fumaça. E depois ele entra na viscosidade, né? Com o motor esquenta. Porque toda vez que o motor esquenta, o óleo afina um pouco, tá ligado? Só que aí. Mas aí no começo pode estar... Entendeu? Eu vou ver com o Braia lá da concessionária, mano. Ele que faz a revisão. Vou pedir pra ele ver, mano. Então. Mas aí, Sam. Quanto que ficou, mano, esse conserto? Ficou 600, demorou, mano? Boa. Que eu só troquei a bobina ali. Boa, valeu, mano, pelo precinho. Sabe que você é preferência aqui da L100, mano. Sempre que a gente precisa de alguma coisa aí. Irmão, o que precisar, kit, passarico, manutenção, revisão, fala comigo, mano. Que aqui na cozinha é mala, demorou? É nóis. Valeu, Sam. Aquela abração aí, mano. Forte abraço aí, mano. Tamo junto demais. Depois eu vou tonar minha moto lá contigo também, velho. E, gangue, tá chegando a fim de mais um episódio. Mano, deixei muitos joinhas. Esse episódio foi muito louco. Rolou aí este encontro de carros, né? Ilegal. Só que deu muito errado. Não deu certo. E também pegamos até a polícia. Meu, foi legal demais. Então, deixa o likeão sem dó. Se inscreva no meu canal. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E é nóis, hein? Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau.